e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera beleza galera pescar hoje eu vou fazer uma pescar de tarrafa de passar alguns peixes vocês acompanhem se inscreva dá um like compartilha beleza e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Tá, e aí eu vou estar mostrando vocês, beleza? Ô mocera, ô Tom, é bom pegar um pau, então Papai, me dá a mãozinha aí Fala galera Aqui tem aqui Papai Você é pequeno Um dedão E esse aqui Só uma passada também tá bom Ai, só molhar Cento anos Que incrível Pegar o pé tá que nem um... Calma que eu vou derrubar Que é o que é essa, amor? Que é o que é essa Olha o raio Vai pra lá, ó, porque eu mato lá O pé tá errado aqui Que é o que é essa? Que é o que é essa? Vai bater no fio, ó Calma Se eu peguei agora, eu peguei Você quer ver que eu vou aí? É, mas pode eu cair Eu pode cair Ai Ai Olha o bato, bato, tá vendo? Vai, bato, fecha o rabo, bato Ui Ui Você viu, mamãe? Ui Você viu, mamãe? Eu vou ver que tá fundo Ui 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 Viu, mamãe? Vi Viu Você viu? Viu Foi Viu 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.